Galera do Youtube, fazendo um vídeo aqui hoje pra mostrar o Asaflix, essa beleza, cheio de filme 2017 Muito bom, tá? Recheadão de filmes 2017, ó, Velozes Furiosos, Vem Maravilha, tá vendo? Um monte de coisa 2017 pra isso E tá funcionando sim, ó gente, ó lá Tá aqui em Velozes Furiosos Ó, Asa América, S2010, Asaflix, tá vendo? Ó, já abriu o filme, rapidinho Qualidade HD Qualidade HD, tá vendo? Vamos lá, Velozes Furiosos, 8 No Asa América S2010, Asaflix, tá? Poção de filmes aí, 2017 Funcionando perfeitamente, qualidade de imagem, perfeita Perfeita, perfeita, perfeita imagem Ó, tá vendo? Ó a qualidade desse filme, ó As cores, ó pra isso Sem lag, sem bug, sem travar Para quem diz que as coisas não funcionam no Asa América Funciona sim, gente Porque as pessoas ainda não estão acostumadas ainda com os receptos alternativos Hora funciona, a hora não funciona É assim mesmo, quem tem sabe O que eu tô falando, né? Sabe que o sistema não é 100% Mulher Maravilha E a pessoa, às vezes, também quer exigir Ó pra aí, rapidinho Você já abriu, ó Fazendo buff Ó HD também, já abriu, ó Tá vendo, gente? Qualidade de imagem Perfeita, excelente Não sei a resolução Se tá de 720 ou 1080 Mas Nossa Muito show de bola Muito show de bola Muito show de bola mesmo Tá vendo aí? Tá mais outro aqui pra ver E outra coisa Os filmes são dublados Não são legendados, não Os filmes são dublados Vou botar aqui O que é que tem mais King Kong 2017 Vamos ver lá Não sei se King Kong vai abrir Ó Acho que esse tá mais pesado Parece que o King Kong Tá mais pesado Ó, não quero esperar não Senão o vídeo vai ficar muito Muito longo Pois é, gente É isso aí Asa Flix Funcionando No Asa América S 2010 Valeu? Rápido vai Que os filminhos aí Quem quiser assistir Seus filminhos aí Filmes em HD Viu, pessoal? Não Filmes em HD Começou a dar uns Bugzinhos aqui Mas É coisa de internet mesmo, tá? Quem tem pouca internet Sofre muito com isso aqui Na hora de usar esses Servidores de filme Não só das Américas Mas de todos os Os receptores É isso aí, galera Quem gostou Dá um likezinho no vídeo, tá? Se inscreve no canal E Aquele abraço Valeu? Aquele abraço